Só acrescentando a minha, especificamente quanto a essa questão da movimentação financeira desse recurso que não está indo para fora, não está pagando IOF, não está pagando taxa cambial, me refiro ao recurso das BETs, ele tinha que ir para fora e voltar. Minha pergunta é se o Banco Central, quando houver a regulamentação a partir do ano que vem das BETs, ele também vai olhar não só para o futuro, mas para trás. Isso, então a tributação não cabe a gente, a tributação cabe a receita para ir atrás. A gente vai sempre... Mas são operações de câmbio que não foram feitas. Isso, o que você vai analisar ali simplesmente é, você vai reunir as informações, a gente até, por exemplo, o tema de cripto, o tema de cripto o FMI acabou de mudar e nós acompanhamos como é que você faz esse tipo de contabilidade, muitas vezes porque existe uma dúvida ou uma opacidade sobre a motivação por trás, se o sujeito está comprando aquele cripto que ele quer fazer, usar para fazer BET, usar para fazer aquisição de alguma coisa que ele está importando ou eventualmente porque ele compra como um ativo para carregar valor no tempo. A motivação, inclusive, elevou a mudança se você classifica aquilo como que está entrando num processo de importação ou de investimento. Esse tipo de dificuldade de você ter a observância com as inovações que estão acontecendo remete inclusive à discussão de ter um arcabouço institucional ilegal para o Banco Central que dê mais possibilidade e potência para o Banco Central acompanhar. O Banco Central vai acompanhar sempre, monitorar e tem essa troca de informação dentro daquilo que é o sigilo que o Banco Central tem de manter. A tributação segue com a Receita Federal, qual vai ser a decisão da Receita ou não.